20 horas. Estamos no ar? Já. Boa noite a todos. Estamos aqui, mais uma vez, realizando um evento do Sindicato de Engenheiros aqui na décima semana de engenharia de Jundiaí. É um evento realizado pelos Sindicatos de Engenheiros, pela Delegacia Sindicato de Jundiaí e com apoio do CREA São Paulo. Antes de iniciarmos a apresentação da Semana de Engenharia, eu gostaria de apresentar um pouco aos Sindicatos dos Engenheiros, para quem está aqui nos assistindo pela primeira vez, não conhece os Sindicatos de Engenheiros, para uma satisfação falarmos. O Sindicato dos Engenheiros foi fundado em 21 de setembro de 1934, completou 89 anos. O CESP, o Sindicato dos Engenheiros, representa 350 mil engenheiros no estado de São Paulo, tem 66 mil associados, ele tem uma estrutura de 400 diretores e 800 delegados sindicais e possui 18 delegacias sindicais. A nossa delegacia sindical de Jundiaí atende a toda a região metropolitana de Jundiaí. Ela foi considerada região metropolitana, antes era agregado, era aglomerado de Jundiaí. Agora é região metropolitana de Jundiaí, desde 2021. Então, faz dois anos que se tornou região metropolitana. E essa região metropolitana compreende a cidade de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jarinu, Louveira, Itupeva e Cabreúva. O Sindicato dos Engenheiros oferece vários serviços, para os engenheiros e os nossos familiares. Em destaque, a área de oportunidades na engenharia, co-working, núcleo de jovem engenheiro, plano de saúde do engenheiro, seguros e consórcios, o SESC-PREV, que é o plano de previdência para os engenheiros, assistência previdenciária, consultoria jurídica e casa de engenheiro. Então, são vários tipos de serviço. Cada um desses serviços que eu elenquei aqui tem uma amplitude maior. Então, quando você fala de consultoria jurídica, a gente vale lembrar que tem ações do Fundo de Garantia, e que quem se associar ao sindicato, ainda dá tempo, pode fazer parte desse rol de interessados no processo. Então, são grandes vantagens que tem. E, falando agora diretamente na décima semana de engenharia de Jundiaí, hoje, nós temos o tema dessa semana de engenharia, planejar 2024, aplicando benchmarking e novas tecnologias. Inclusive, é importante a gente comentar que a semana de engenharia, nessa décima edição, a semana de engenharia foi constituída pela lei 8.244. Então, a legislação municipal, desde 2014, nós temos feito a semana de engenharia. Então, faz parte do calendário oficial da cidade. Então, é importante a gente deixar destacado isso também. E na programação da semana de engenharia, nós tivemos ontem, na segunda-feira, a gente teve o dia do engenheiro. Então, nós comemoramos aí o dia do engenheiro. E tivemos a oportunidade de apresentar aí as personalidades de tecnologia. Então, tivemos aí a premiação. E a gente pode até fazer o destaque aqui do prêmio de personalidades. Então, os homenageados foram o Felício Ramute, em Cidades Inteligentes, que é o vice-governador do Estado de São Paulo. E essas Cidades Inteligentes é a qual ele foi prefeito em São José dos Campos, que, com o êxito nesse trabalho realizado, em benefício aí da comunidade, foi premiado. Marcelo Nites da Costa, na área de educação. Antônio Corrêa do Lacerda, na área de reindustrialização. Mário Eduardo Pardini Afonseca, na área de saneamento. Francisco Cristóvão, na área de transporte e mobilidade urbana. E Luciana Santos, na área de valorização profissional. Inclusive, a Luciana Santos é a ministra da Ciência e Tecnologia no governo federal. Na programação da nossa Semana de Engenharia, nós... Ah, sim. E... Deixa eu me apresentar também, né? Eu sou Luiz Roberto Oliveira, presidente aqui da Delegacia Sindical de Jandiaí. Estou coordenando a décima semana de engenharia. E, com satisfação, a gente anuncia aqui a nossa Semana de Jandiaí, né? Então, nós tivemos aí na terça-feira, ontem, a palestra de planejamento de carreira e vagas na engenharia com a Alexandra Justo e o Alan Alves. Eles são integrantes da área de oportunidades dos sindicatos engenheiros. inclusive, eu ia falar um pouquinho aqui da palestra que ela apresentou, né? Ela só deu, né, várias dicas valiosas aí na orientação de currículo, de plataformas digitais, Diversos processos seletivos, né? Que você prepara para essas etapas, né? Em entrevistas individuais e coletivas, dinâmicas. Falou também sobre orientações aos autônomos, né? Planejamento e transição de carreira, programas de estágio, programas de trainee. E aí, como a gente está propondo nessa Semana de Engenharia, dando ênfase ao planejamento 2024, a Carla ela deu as dicas aí de como você planejar a sua carreira aí para 2024, né? O mapeamento do perfil, das competências, das tendências e talentos, análise e visão de futuro, pessoal e profissional, orientações nas técnicas de gestão e liderança, matriz de redes, né? E plano estratégico com plano de ação pessoal. deu ainda dicas que é dicas de ouro, né? O que fazer e o que não fazer, né? Então, vale a pena assistir, está gravado a apresentação da palestra de ontem e você poderá acessar essa palestra na íntegra no site dos sindicatos de engenheiros, né? Nós temos ainda nos sindicatos de engenheiros as nossas new letters, né? Então, você pode também acessar e se cadastrar para receber as new letters, né? E ainda tem os canais e as mídias, né? Em que o sindicato de engenheiros está presente. Então, tudo isso foi divulgado na palestra de ontem, né? Então, foi um... Para quem assistiu, quem quiser deseja assistir também, vale a pena, está lá gravado. E vocês que estão assistindo hoje, né? Hoje nós temos aqui, dia 13 de dezembro, quarta-feira, o tema da palestra é Gemba UAUC, como ferramenta de melhoria na indústria. Será feita pelo engenheiro Elcio Quazac Miva. Ele é graduado em engenharia civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, se formou em 2010. ele é mestrando pela Universidade Lusófona de Portugal, trabalha como administrador e consultor de empresas do segmento condominial e indústria, né? Antes de passar a palavra para o Elcio, eu também quero convidar vocês para assistirem à semana de engenharia, também, que será realizada amanhã, dia 14 de dezembro e quinta-feira. O tema vai ser Mapeamento 3D com Laser Scanner em Drone como ferramenta para avaliações de estruturas de obras de arte. O palestrante vai ser o Marcel Cater. E essa é uma atividade gratuita com certificados de participação por palestra, então, para recebê-los é necessário o preenchimento do formulário que será apresentado no chat aqui durante a apresentação. Então, é só você acessar o link ali no chat, já vai ser direcionado para o formulário, você preencheu, você vai receber então o certificado da palestra do dia de hoje e o mesmo procedimento para amanhã. Então, agora, sem mais delongas, passo a palavra para o engenheiro o Elcio. Elcio, seja bem-vindo à Semana de Engenharia de Jundiaí, a décima edição. Então, passo a palavra para você, é contigo agora. Uma boa apresentação. Obrigado, Luiz. Tudo bem? Boa noite. Vou colocar aqui para compartilhar a tela. Ok. Acho que tem algum problema. Obrigado, Luiz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está aparecendo a tela, Luiz? Agora, peraí, está chegando aqui, está um pouquinho lento, mas parece que vai sim carregar. É, não está compartilhando, não. E agora foi? Agora foi. Ah, bacana. Então, meu nome é Elcio, eu agradeço aí ao Luiz, aos sindicatos de engenheiros, à delegacia de Jundiaí, pela possibilidade de fazer essa apresentação. A décima de semana de engenharia é a segunda participação minha, ano passado também participamos, né, Luiz? Tivemos uma programação aí sobre planejamento e controle, foi bem interessante. E aí, dessa vez, eu estou querendo apresentar para vocês aí algo referente a uma, com alguns conceitos dentro da questão que tem tido uma tendência muito interessante de gestão enxuta, né, gestão Lean, que é uma das ferramentas que é utilizada para, nessas áreas, né, que envolve melhoria de processos, né, na indústria e na área também que envolve gestão de projetos. Então, para iniciar, eu queria deixar aqui uma figura e uma pergunta, o que se pode se ver num trajeto aqui dessa figura que envolve diversos elementos dentro de uma indústria, né? Você nota aí que existe delimitação das áreas, né, com a faixa amarela, isso é positivo, as pessoas transitando aí dentro da faixa de circulação, né, e você tem um material aí no meio do trajeto, né? Então, isso daí fica nítido, logo de imediato, né, você batendo o olho, né? Exato, Luiz. A ideia da foto é justamente estimular um conceito que o Gemba Walk, ele vem de uma palavra japonesa, né, o Walk é de andar em inglês, né, e o Gemba é uma tradução literal dele, é lugar real. Então, é você andar no lugar real, simplamente o conceito, né, mas na verdade tem um conceito muito interessante por trás que muitas vezes as decisões são tomadas e faltam elementos, faltam informações para quem vai tomar a decisão, né? Imagina um gerente, imagina um diretor de uma empresa, imagina o cliente, ele não tem conhecimento do processo como um todo, geralmente ele tem conhecimento do produto final e de como que o quanto eles estão preocupados no custo total, no preço que vai se realizar, na satisfação do usuário, né? E muitas vezes o processo de fabricação envolve tantos recursos, né, recursos humanos, recursos de ferramental, recursos de segurança de quem está executando a atividade, o layout da sua fábrica. Então, essa foto foi justamente para estimular que é interessante para todos os níveis hierárquicos estarem próximos da linha de produção para conhecer os problemas. Então, e também verificar se as melhorias que estão sendo definidas também estão sendo realizadas, né? Então, em uma simples foto, o Luiz já colocou aí questão de segurança, questão de obstáculo, questão de eficiência, de produção, e isso é muito interessante, né? Então, indo para o próximo slide... É, observando que ela está também apontando a mão, né, para algum ponto específico ali, né? Exatamente, exatamente, isso aí, Luiz, faz parte desse processo aqui, né, que acabamos de visualizar. Você aponta e analisa aquilo que você está apontando, né? Exatamente. A ideia é fazer uma introdução, verificar o que é o Gamba Walk, que é o que a gente acabou de fazer, e também o que pode ser visto no trajeto, fazer verificações de planilha, preparar alguns passos, e também questões que têm que ser realizadas. A ideia não é extensivamente introduzir o conceitualmente o que é o Gamba Walk, mas ter um gostinho para que os estudantes de engenharia e os engenheiros já formados possam procurar melhores informações e conseguir adaptar para o dia a dia dos seus processos, né? Então, o que é o Gamba, né? É você observar, reconhecer. Então, uma vez que você observou, visualizou problemas, você reconhece esses problemas? É um problema? Existe algo histórico junto aos funcionários? Os funcionários te comunicam? Então, se eles te comunicam, você viu realmente o problema do jeito que os funcionários te explicaram? Será que a comunicação está assertiva? A cooperação, existe uma cooperação ao andar, porque você andar sozinho gera uma quantidade de informação, mas você andar em dupla pode gerar aí junto ao seu subordinado ou ao seu profissional acima da sua hierarquia, uma cooperação visando resolver o problema, né? Que é onde todo mundo quer chegar ao final do Gamba Walk. Então, muitas vezes é possível visualizar em planilhas e indicadores os números, os quantitativos, o que está se passando na indústria. Tem indicador de segurança, de queda, de acidente. Existem também os indicadores de produtividade, quantas peças foram produzidas no dia. Estão sendo realizadas as manutenções corretamente, conforme o ciclo de manutenção. Então, essas planilhas ajudam também no trabalho do Gamba Walk, de identificar com maior assertividade as informações para tomada de decisão. do ponto de vista, então, de processos, né? Da preparação desse Gamba Walk. É importante que, num primeiro item, aí se escolha qual que é o assunto que vai ser abordado. Não vá para o Gamba Walk e tente resolver todos os problemas na empresa. tente visualizar um assunto para aquela caminhada. Definir um foco para estimular aí um aprofundamento do tema, né? O passo interessante seguinte seria preparar um plano e um mapa que vai ser feito dessa caminhada. Então, você, na sua indústria, você conseguir visualizar certas rotas que são da rota da produção, rota dos visitantes, rota que são feitas pelas peças. Então, são diversas rotas que existem nessa caminhada. E visualizar eles de antemão, para planejar essa rota, é interessante já também para que se produza bastante informação com qualidade. Uma terceira é preparar a equipe para verificar o que será observado. E isso ajuda a equipe a priorizar o processo que vai ser visualizado na caminhada. Trazer as prioridades que o profissional já visualizou em anos de experiência. Eles têm muita informação devido à participação diária em maquinários que só eles conhecem. Ou que eles conhecem com tanta detalhe, que conhecem os problemas bem dedicados, conhecem as manhas do equipamento, que pode trazer para um Game Walk informações que não são visualizadas com a expressão, mas que trazem apenas com o uso daquela ferramenta. Um quarto item seria de preparo, seria de identificar os acompanhantes dessa caminhada, e ao longo dessa caminhada, quem será entrevistado. Então, se são diversas baias, já determinar junto ao supervisor, quem que poderá nos informar certas condições de processos, é importante já estarem mapeados. O quinto passo seria programar uma agenda, né? Para que as pessoas possam também encaixar essa expressão conjunta e conseguir dar um melhor aproveitamento dela. E um sexto passo que seria registrar as observações que são realizadas ao longo desse processo do ponto de vista de cada função, né? Cada função tem uma prioridade, então o engenheiro pode ir lá visualizar a parte técnica, né? Se o cara é da área de produção, está mais focado para verificar todo o fluxo necessário para criar uma rotina contínua, né? Sem desperdícios na produção. E também existe o engenheiro de manutenção que pode estar com prioridade na sua função de verificar a disponibilidade dos recursos e dos maquinários que vão produzir aquele produto. E conforme a visualização da função, registrá-los e dividir com a equipe que realizou essa atividade no GameBalWalk. E aí, voltando um pouco naquelas figuras, é importante, então, fazer alguns questionamentos, não necessariamente ser realizado uma acariação e procurar os culpados de alguns procedimentos que não foram verificados à conformidade, mas sim visualizar junto com a pessoa e o profissional que está realizando o GameBalWalk, uma motivação visando a atender a missão da empresa. Se a missão da empresa está sendo bem verificada com procedimentos de gestão de qualidade, que é uma importante ferramenta aí na área de desenvolvimento do performance do produto, junto à satisfação dos clientes, e o objetivo está sendo plenamente atendido e evita-se que a pessoa seja inibida de realizar o repasse de informações importantes que não teria sido realizado se você tivesse realizado algum comentário que fosse punitivo para a pessoa que está te acompanhando. Então, a ideia do GameBalWalk é realmente estimular aí a forma de que entenda, todos entendam o processo de como é realmente em campo. Então, olhando aqui algumas perguntas, são sete aqui que podem ser realizadas, quais as atividades que estão sendo realizadas? E aí, uma segunda pergunta, tem um processo padrão para completar essa tarefa, essa atividade? Uma terceira pergunta, tem encontrado problemas para completar a tarefa? O que é que causa o problema? Uma quinta pergunta, como descobrir a causa raiz do problema? Então, nessas cinco perguntas, é possível visualizar que já temos a possibilidade de visualizar diversos documentos que devem ser parte de um processo. Então, o procedimento está sendo seguido? Existe esse procedimento? A tarefa, como que é a missão de quantidades e de qualidade daquela tarefa? Ela está sendo executada? Existem algumas restrições aí na atividade? E também, se existe essa restrição, o que pode ser descoberto da causa? E não apenas da sintomologia do problema, né? Tentar desenvolver aí um raciocínio lógico que encontre a raiz desse problema. E aí, uma sexta pergunta, como pode ser resolvido, né? Isso é importante também estar dentro de uma caminhada como essa. E uma sétima pergunta, quem você contacta quando necessita de ajuda para resolver o problema? Ninguém resolve o problema sozinho. Então, verificar aí formas de compartilhar a visualização do problema e já pensando na sua solução, é o melhor caminho para se aproveitar aí o GameBawalk, né? Então, eu queria verificar aí com vocês aí se tem dúvidas, né? Em relação ao que foi apresentado e agradecer aí a palestra. Parabéns aí pela exposição, Nelson. Ela é bem direta, hein? Você foi direta no ponto. É isso aí. E fica fácil de entender. Tem algumas práticas, né? De controle. Inclusive, foram transmitidos aí como sendo, acho que é do Japão. o pessoal na ferrovia, né? No metrô. E eles vão até com a luva branca, né? Na plataforma, né? E aí ele faz a verificação apontando, né? Ele aponta para cada um dos itens e ele fala, né? Se está atendido, né? Quando estivesse ok, 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 ok. Aí ele fala, pode seguir em frente. Então, ele faz uma verificação apontando, né? Eu não sei se tem algum nome para esse tipo de procedimento, mas... Tem sim, Luiz. Você lembrou bem. O Xissa Kanko. Com o que chama? Xissa Kanko. É, né? Que é de apontar e falar, né? É apontar e falar, exatamente. Eu, às vezes, faço essa prática também, né? Principalmente quando eu sou o último a fechar a sala, né? Sair, eu faço a verificação, né? Das tomadas, tudo desligado, o computador desligado, as portas e janelas fechadas, as luzes apagadas. Aí você vai fechando, né? Todos os itens. Então, a gente faz essa verificação apontando, né? Ok, ok, ok. Tudo rapidinho, né? E é uma... Isso ajuda muito na... A gente volta para trás e corrige, né? Olha, eu estava esquecendo aqui algum material também, ver se não deixou nada em cima da mesa, né? Exatamente, isso ajuda muito na memória. Às vezes, você acaba esquecendo o guarda-chuva. Né? Alguma coisa pequena, objeto pequeno, você acaba... Tá, depois eu pego. Às vezes, escapa, né? Não tem jeito. Mas é uma verificação que você faz e dá certo, viu? Muita coisa, você volta para trás e corrige. Agora, são práticas, né? E vários itens aí você faz a verificação, né? E você não está sozinho, né? Esse procedimento, você está sozinho verificando. Não tem ninguém para você falar, você não está gravando nada. É um procedimento rápido, né? Agora, esse daí não. É uma caminhada que você faz junto com outras pessoas. E me fez lembrar, sabe o quê? Visita técnica, né? Então, na visita técnica, você tem aí um líder, né? Da produção, um gerente de fábrica, né? Ele vai apresentar e ele começa o processo produtivo. Onde que dá o ponto de partida, né? Só que antes de ele iniciar a visitação, né? Ele reúne todos, né? Faz aquela pré-eleção antes de iniciar a visita técnica, né? E faz uma explanação por onde... É aquilo que você falou de plano, né? Logo no comecinho, né? Você tem que falar do plano. E aí você vai fazer o trajeto, se tiver necessidade, vai parar para conversar com algumas pessoas, né? A gente chama de representante do grupo homogêneo de exposição na área de segurança do trabalho, né? A gente chama de aquele profissional que representa os demais trabalhadores. Ele seria como se fosse um funcionário padrão, né? Ele faz muito bem aquela atividade, né? E tudo que você perguntar para ele, ele sabe do processo. Faz bem feito. É como se fosse um funcionário padrão. Então, você não precisa perguntar para outro. Pergunta para ele que ele vai te falar, né? Qualquer parte do processo que ele está fazendo ali, ele sabe esclarecer, né? E é isso, então. Além de você ter as pessoas certas que você vai entrevistar no meio do trajeto, você vai seguindo o processo, né? De produção. E observando, né? Na área de segurança do trabalho, a gente faz análise de vários aspectos, né? Físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente, né? E quando fala de acidente, é muita coisa, né? É risco de incêndio, risco de explosão, risco de esmagamento dos membros, né? Choque elétrico, risco de material escorregadio, né? Que pode ter pingado, né? E você escorregar e cair. Material que estava lá na faixa de circulação que você pode tropeçar e cair, né? Então, se você tem algumas áreas, né? Que tem movimento de máquinas, né? Possa projetar ou o risco da pessoa entrar na área de risco. Então, além de você ter a faixa de segurança, você tem que ter as barreiras de proteção, né? E, às vezes, você tem ainda áreas que você tem que subir, como o escada de marinheiro, né? Para ter acesso em outras partes da máquina. Então, é aquilo que você falou, você vai observar no tudo, né? Inclusive, iluminação, ventilação. É um conjunto bem amplo, né? Para você analisar, né? Então, você planeja tudo, né? Você vai vendo o processo produtivo e vai vendo tudo o que acontece, né? E é isso mesmo. E, hoje em dia, antes você ia com a prancheta, anotando o negócio, você pode ir com o gravador, né? Vai falando, vai fotografando, vai filmando. Então, você faz tudo. Depois, você senta no computador e faz lá o relatório e tal. Mas, bacana, viu? Tudo isso que você falou aí, dá para aplicar, sim, com várias técnicas, né? É verdade, Luiz. Você está trazendo um ponto muito importante aí na indústria, né? Que sem segurança do trabalho é impossível executar uma produção com qualidade e com produtividade e segurança, né? Então, essa parte da vistoria que você está trazendo, imagino que são diversos elementos aí, né? Que podem trazer risco para o trabalhador e pode gerar aí diversas situações de sinistro se não fazerem as atuações preventivas aí, né? É. E você percebe o seguinte, né? Às vezes, a visão de quem está fazendo a visita técnica é ver aonde que ele pode, né? Aumentar a escala de produção, né? Alguns gargalos, né? Reduzir o time ali, né? Então, você aumentar a produtividade e tal. Então, às vezes, nessa análise de análise de produtividade, você esquece esse olhar de segurança, né? Então, é sempre bom você fazer de forma multidisciplinar, né? Então, é o que eu quero dizer. É muito mais rico, viu, Luiz? Exatamente. Quando você faz forma de vistoria com olhar, é só função, mas é importante a visão de outros profissionais para trazer e enriquecer para complementar, né? Essa visão e trazer um trabalho que alinhe todas as expectativas, né? Isso eu estou falando muito bem. Isso aí. E como a gente está pensando aí planejamento para 2024, essa é uma boa ferramenta para você aplicar aí ao longo do ano, né? no seu processo de trabalho. E, inclusive, dá para você associar essa técnica com outras ferramentas, né? Então, hoje em dia, amanhã, nós vamos ter aí o planejamento também de avaliação utilizando o drone, né? Com câmeras, né? Sofisticadas. Então, de repente, até essa trajetória, né? Que você faz, você pode fazer utilizando o drone também, né? Inclusive em áreas de risco, né? Em vez de você colocar todos os profissionais que estariam fazendo análise na visita, né? Daquela trajetória traçada ali, né? No mapa, né? Que você vai fazer dentro do Parque Fabril, por exemplo. Então, você pode também fazer ele com drone. Porque você não vai ficar exposto a ruído, exposto a poeira, névoa, aerodispersóides, né? Agentes químicos que estão aí em substância na atmosfera, né? Você respirar, né? Então, se tiver alguma área de risco mais elevado, né? Então, tudo isso daí conta também. E dá pra você fazer zoom na câmera, pegando os detalhes, né? E interessante isso, hein? Você pode associar essa técnica com outros equipamentos, né? E fazendo ao vivo, né? Todo mundo assistindo, né? Você sabe que... Você está trazendo exatamente o que a tecnologia pode trazer aí, né? De benefício, de evitar riscos, né? Desnecessários, ou minimizar, pelo menos, reduzir eles, né? Reduzir eles. E o drone e outras ferramentas estacionárias têm surgido para alcançar áreas de risco em altura, áreas de exposição a interpéries, né? E calor e temperatura e outros equipamentos que estão... Podem trazer aí uma ergonomia complicada para funcionários, né? Então, a ferramenta GameBowalk, ela permanece atualizada, porque, independente da tecnologia, ela vai te trazer formas de você visualizar conceitos e ela pode ser complementada e tem que ser trabalhada em conjunto aí com outras possibilidades aí tecnológicas, né? Então, é bem interessante. a gente estava olhando aquela imagem inicial, aparece as duas pessoas ali, né? Dois profissionais ali transitando, né? E uma delas apontando para a outra, né? Então, ambas tendo o mesmo olhar. Só que a câmera está pegando de cima, então, não dá para você saber que ponto específico que ela estaria olhando, né? Então, você imagina o quê? que você estaria com o drone na posição dela e olhando para a mesma direção que ela direcionou, né? E projetando a imagem no telão e aí você estaria, então, olhando ambas, né? No telão aquele objeto que você estaria fazendo análise, né? Ou aquele cenário, né? Seria interessante, né? Agora o problema é outro, né, Luiz? Hoje tem tanta ferramenta e informação que permite visualizar de diversos lados, de diversas formas relativas, né? E as pessoas precisam tomar decisão com essa quantidade de informação, né? Então, o que a Alexandra e o Alan comentaram na apresentação de ontem das tendências, né? De carreira e essa é uma delas, né? Porque trabalhar com big data com ciência de dados vai você precisa interagir com essas informações. É e às vezes a gente ouve falar e não tem bem clareza, né? E você sabe que a gente estava ouvindo outros profissionais falando também, né? Que é a questão do nível de segurança e nível de confiabilidade. São dois itens importantes, né? E você tem que preservar os dados, né? Então, saber onde você guarda esses dados aí, né? É muita informação. Cibersegurança, né? Cibersegurança. Você tem que ter controle disso. e muitas vezes o pessoal fala que já está armazenando fora de São Paulo, fora do Brasil, fora das Américas, está armazenando lá na Alemanha, na Suíça. Né? Então, você vê que tem muita coisa acontecendo aí, né? E você tem que preservar as informações. Não é verdade? É verdade. E esse é um tema que está sendo relevante aí também, né? Lá, eu tive a oportunidade lá também, durante esse mestrado aí, de ter contato com a Ordem de Engenheiros de Portugal, né? E eles estão com uma renovação das carreiras, né? Não que eles estão cancelando carreiras que já existem, né? Mas estão implementando novas carreiras em função também das novidades aí da sociedade, né? Então, questão de biossegurança, questão de engenharia envolvendo a agricultura de precisão, a parte de engenharia e gestão industrial, são áreas de cibersegurança, de engenharia voltada à computação, de diversos campos aí tecnológicos que estão na fronteira aí do conhecimento e que vão necessitar de diversos profissionais, né? De diversas formações e especializações para fazer frente aí às necessidades da sociedade atual. É, e se você tocou num ponto específico que, às vezes, passa despercebido, que é quando você fala a fronteira da tecnologia, né? Então, quando você está diante do novo, então, tudo isso faz parte de uma análise mais ampla. Então, você tem lá os TRFs, né? Que são o nível de maturidade da tecnologia, né? É uma ciência que foi feita, né? Desenvolvida, criada lá na NASA e agora já está em todos os locais, todos os países já estão implantando, inclusive o Brasil, né? Então, se você vê alguns novos editais aí de contratação de alguma tecnologia, você tem que dizer qual que é o nível da tua tecnologia, né? Então, se a tua tecnologia, ela está testada, é aquilo que a gente já faz, né? Há um bom tempo, né? Quando a gente faz prevenção e controle de perdas, né? Quando você faz prevenção e controle de perdas, você tem que fazer, inclusive, nossa, faz tanto tempo que eu não faço análise de álgebra booleana, você vê de acordo com análise de confiabilidade, né? De, para cada item do processo, né? Você verificar a possibilidade de acontecer ou não, né? Então, você vai abrir a porta da geladeira, cada vez que você abre a porta da geladeira, a luz acende, né? Então, acendeu 100, 200, 500, mil, um milhão, né? Uma hora vai, você abrir a porta e não vai acender, né? Então, a hora que der falha na lâmpada, é o nível de operações que você fez até dar uma falha. E antes de dar essa falha, né? Você tem que trocar a lâmpada, né? Só que, você tem que, às vezes, combinar essa probabilidade de falha de uma operação com outras probabilidades de falha de outra operação, porque é uma sucessão, né? Às vezes, em paralelo e às vezes, na sequência, né? Então, você faz o cálculo através da algebra booleana para saber, no conjunto, a probabilidade que aquela ocorrência vai ter, né? e quando você tem com todos esses dados a confiabilidade de determinada tecnologia, aí você tem e você testou, né? E garantiu, aí você tem o nível de maturidade alto, né? E aí você consegue colocar em operação de forma segura, é como, por exemplo, você ter o drone para transporte de pessoas, né? Então, é uma tecnologia enorme, você tem que testar muito, você tem que ter todos os itens ali garantindo a confiabilidade, senão vai cair, né? Bateria não vai funcionar, né? Imagina que você está... Inclusive, Luiz, o pessoal acabou de dar NAC, né? Montar para poder visualização da opinião pública, da certificação do EVTOL, saiu hoje. Então, é exatamente isso aí que está falando está coincidindo, viu? E aí você vai ver o nível de maturidade para poder colocar em operação no mercado, né? Não pode colocar uma coisa que ainda está, né? Se ainda não tem a confiabilidade, já vai, pô, você vê carro explodindo aí, né? Já viu, né? Então, quer dizer, tem que fazer muitos testes antes, né? Para garantir aquela tecnologia ainda não está boa, né? Você quer fazer um carro elétrico movido a hidrogênio, outro carro elétrico movido com bateria, né? De lítio, e aí cada uma das tecnologias tem seus riscos, né? Assim como a vacina, né? Sim. Precisa ter seu tempo de maturação, precisa ter seus testes. No começo falava, estamos sendo cobaia, né? Ou seja, era para ter sido feitos os testes nas cobaias, depois ter garantia, aí fazer nos humanos, né? Em grupo de estudo selecionado, para depois ir para a população, né? Por isso que é importante as agências reguladoras, né? E isso aí tem bastante campo para ser comentado, viu, Luiz? Vale até uma palestra, viu? É, às vezes, quando aconteceu o primeiro, ainda estava naquela fase de carnaval aqui, né, o Dória, pô, pode fazer carnaval, aí o pessoal lá, pô, mas está fechando tudo lá na China, ninguém está recebendo chinês, né? Ou outras pessoas de lá que estavam na China indo para os outros países, né? Porque você tem risco de transmissão, né? Entre, né? Bom, e aí, não, aqui não vai ter nada, tá tudo sendo monitorado, aí chega um passageiro que vem de lá, vai falar assim, vamos colocá-lo em quarentena, vai ficar 15 dias, pô, quarentena é 40 dias, né? Aí já estão abreviando a quarentena para 15 dias, pô, tem, né? Tem tanta certeza, assim, que no décimo sexto dia não vai contaminar ninguém, Antigamente era 40 dias, agora com décimo sexto dia você já não contaminou, se não pegou nada em 15 dias, tá livre, aí libera, tá, se liberou e não tinha, né? Como é que foi transmitir? Não é? É aí que entra umas questões que na área do mestrado que estou também aprendendo, né? Existe uma disciplina que apoia a decisão, então, a decisão, ela é suportada por ponderações, e essas ponderações são basadas em critérios, né? Então, você pode ter o critério do custo, mas você tem três produtos, cada produto vai te dar um custo diferente, um preço diferente, aí você tem o benefício, então, o produto A te dá um benefício, mas como é que é o produto B e o produto C comparado ao produto A? Cada um vai te dar um benefício, chega mais rápido, se for mais estrada, chega com um pouquinho de 10 minutos depois, o outro chega meia hora depois, só que o peso para cada pessoa desses 10 minutos de economia, desses 30 minutos de economia, é diferente também. Então, existe formas de você conseguir gerar a partir de todos os critérios ponderados de preço, custo, qualidade, tempo, produtividade, e você conseguir chegar numa decisão embasada numa metodologia, porque a metodologia pode ser transparente e ser definida em conjunto com todos os tomadores de decisão, que é os stakeholders, né, e isso ajuda bastante não em criar o melhor a decisão, mas em embasar a melhor metodologia para aquela decisão que vai trazer definições, para todos, né, transparentes. Então, isso é formas também que te ajudam a definir, por exemplo, que produto vai ser investido para o próximo ano, que planejamento que pode ser desenvolvido para novos maquinários e trazer aí em função dos altos custos, né, de aquisição dessas ferramentas, a melhor decisão para aquele planejamento estratégico daquela empresa, daquela indústria. Isso aí é interessante para ser também pontuado e na área industrial aí que a gente tem conversado, é bem interessante para trazer uma personalização da definição e junto também ao cliente ele saber que você tem uma metodologia para definir a sua decisão. E se precisar melhorar a rota, você vai conseguir melhorar a rota, porque você já tem a metodologia estabelecida, né? Então, essas questões, eu acho que valem outras palestras, né, Luiz? Sim, sim. E vale também o conhecimento aí, o debate aí que cada um que traz o seu conhecimento a gente enriquece, né? E aprende e fica melhor. E nós estamos numa fase que é propícia para isso, né? Que é o planejamento 2024. Então, agora é a hora de fazer o planejamento estratégico, né? Porque às vezes a gente fica no operacional, né? E tem uma hora que você tem que parar, né? Para um pouquinho o operacional, vamos fazer o planejamento estratégico, o plano operacional funcionou muito bem durante 2023, grandes realizações, né? Faz o balanço, mas é a hora de pensar no planejamento estratégico aí 2024, né? Em várias áreas, né? E aí você pode contribuir nesse planejamento estratégico aí utilizando as ferramentas, né? Isso que a gente está buscando na semana de engenharia do Jundiaí, né? Nessa décima edição, propor essa reflexão, Conhecer as ferramentas, né? A gente falou de planejamento de carreira, né? Cada engenheiro tem seu momento aí, né? Então, é um momento de reflexão, né? Assim como hoje a gente apresentou o WembleWalk, né? Como também é uma ferramenta de planejamento aí de todas as ações que você vai fazer, né? de vistoria, né? De análise do processo, você tem também aí amanhã o mapeamento, né? Com laser scanning com drone, né? Então, a palestra de amanhã também é interessante. A gente já tem falado muito com o Marcel Catter, né? é um parceiro nosso, então, ele sempre está trazendo novidades e com certeza amanhã também será uma palestra enriquecedora, Ele trará muita informação nova aí, Alta tecnologia, né? É isso aí. Bom, já estamos aí com 20 horas e 55 minutos, no chat, nós não tivemos o link divulgado aí para certificado, porque tivemos aí pouca adesão, né? Mas está gravado o evento, né? Então, fica para a posteridade. Vai ficar no site dos sindicatos engenheiros, né? Para que quem quiser possa ver e aproveitar aí o que foi falado, né? Não é verdade? Muito bem. Vamos, então, dar por encerrado semana de engenharia no dia de hoje. Então, a Elcio, agradeço mais uma vez ter aceito o nosso convite aqui para participar da semana de engenharia. O ano passado já esteve junto conosco aqui também, né? repetindo. Muito bom. Antônio, que está atrás aqui das câmeras, dando todo o suporte e nossos agradecimentos também. Delegacia de Jundiaí agradece. E hoje, então, a gente dá por encerrado e aguardo a todos amanhã, tá bom? Amanhã é o último dia da semana de engenharia. Até lá, então. Bom descanso, abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.